Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Com grande alegria no coração A exortação apostólica do Papa Francisco Amores Letícia A alegria do amor Está sendo ponto de referência para as nossas meditações Pouco a pouco Quero comunicar toda a riqueza a respeito do valor da família e do matrimônio Que o Papa quis oferecer à Igreja Como resultado de dois sínodos dos bispos A respeito da família E a primeira parte dessa exortação Busca os fundamentos bíblicos E aqui o Papa se refere a vários aspectos do matrimônio e da família O ponto de nossa reflexão de hoje É com um título magnífico Os teus filhos como rebentos de Oliveira E o Papa faz referência ao Salmo Feliz és tu Se temes o Senhor E se andas em seus caminhos E a certa altura o salmista coloca Teus filhos Rebentos de Oliveira Tua esposa Como vinha fecunda O salmista vê E nós com ele e com a Igreja Dentro da casa o homem e a sua esposa Que estão sentados E aparecem os filhos que os acompanham como rebentos de Oliveira Expressão bíblica que quer dizer Cheios de energia e de vitalidade Se os pais são o alicerce da casa Os filhos São as pedras vivas da família É significativo que no Antigo Testamento A palavra que aparece mais vezes depois da designação divina Que nós pronunciamos Yavé O Senhor É a palavra filho Bem B-E-N Bem Um termo que remete para um verbo hebraico Que significa construir Banar Por isso No outro salmo Exalta-se o dom dos filhos Com imagens que lembram a edificação de uma casa Que era a vida social e comercial Que se desenrolava às portas da cidade A casa A família E também Todas as atividades Que se realizavam na cidade Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalha os construtores Olhai Continuou o salmista Os filhos São uma bênção do Senhor O fruto das entranhas Uma verdadeira dádiva Como flechas nas mãos de um guerreiro Assim são os filhos Nascidos na juventude Feliz o homem que deles encheu A sua aljava Não será envergonhado Pelos seus inimigos Quando com eles discutir As portas da cidade É o salmo 126 É verdade que estas imagens Refletem a cultura de uma sociedade antiga Mas o valor maior É dizer que a presença dos filhos É um sinal da plenitude da família Na continuidade da mesma história De salvação De geração Em geração E aí podemos enxergar Com o Papa Francisco Uma outra dimensão da família No Novo Testamento Se fala como 1 Coríntios 16, 19 E outros textos Se fala Da igreja que se reúne em casa E essa expressão Que nós já usamos em vários documentos da igreja Na América Latina e no Brasil Fala da igreja doméstica O espaço vital de uma família Podia transformar-se em igreja doméstica Também Para tantas gerações No início da igreja Era o lugar da Eucaristia Da presença de Cristo Sentado à mesma mesa Inesquecível É uma imagem Do Apocalipse No capítulo 3, versículo 20 Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Deus Que se coloca como comensal Em torno de uma mesa Esboça-se assim Uma figura linda Uma casa Que abriga em seu interior A presença de Deus A oração em comum E a bênção do Senhor Isso também É afirmado no Salmo A que o Papa se refere Para falar Do valor do matrimônio e da família Assim Será abençoado o homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe Do monte de Sião Outra coisa importante Que o Papa enxerga na família A Bíblia Considera A família Como o lugar Da catequese Da formação dos filhos Na celebração pascal Descrita Na Sagrada Escritura E depois Tudo isso explicitado Em outros textos O diálogo Que acompanha o rito Da ceia pascal Quando Um filho fazia a pergunta Por que essa noite É diferente? E aí o pai Contava A história Da salvação Veja como Um salmo Anuncia O valor da família Na educação Da fé É o salmo 77 O que ouvimos E aprendemos De nossos antepassados O que eles Nos transmitiram Não O ocultaremos Aos seus descendentes Tudo Contaremos As gerações Vindoras As glórias Do Senhor E o seu poder E as maravilhas Que ele fez Ele estabeleceu Um preceito em Jacó Instituiu Uma lei Em Israel E ordenou A nossos pais Que ensinassem Aos seus filhos Para que as gerações Futuras A conhecessem E os filhos Que haveriam de nascer A contassem Aos seus próprios filhos Por isso A família É o lugar Onde os pais Se tornam Os primeiros Mestres na fé Para seus filhos Esta Diz o Papa Francisco É uma tarefa Artesanal Pessoa A pessoa Se amanhã O teu filho Te perguntar De Elias Êxodo 13 Versículo 14 Assim Entoarão O seu canto Ao Senhor As diferentes gerações Os jovens E as moças Os velhos E as crianças Como reza O Salmo 148 Os pais Efetivamente Têm o dever A responsabilidade De cumprir A sua missão Educativa Como ensinam Frequentemente Os sábios Da Bíblia Os filhos São chamados A receber E praticar O mandamento Honra teu pai A tua mãe Querendo o verbo Honrar Indicar o cumprimento As obrigações Familiares E sociais Em toda Sua plenitude Sem os esquecer Com desculpas Religiosas Com efeito O que honra O pai Alcança O perdão Dos pecados Quem honra A mãe É semelhante Ao que Acumula Tesouros O Evangelho Nos lembra Também Que os filhos Não são Uma propriedade Da família Mas Existe um caminho Pessoal De vida A ser percorrido Por eles Se é verdade Que Jesus Se apresenta Como modelo De obediência Aos seus pais Terrenos Submetendo-se A eles Como diz O Evangelho De São Lucas No capítulo 2 Versículo 51 Também é claro Que ele faz ver Que a escolha Da vida do filho E sua própria vocação Podem exigir Uma separação Para realizar A entrega De si mesmo Ao reino De Deus Mas ainda Ele próprio Aos 12 anos Responde a Maria E a José Que tem uma missão Mais alta A realizar Além da sua Família Em Nazaré Por isso Nosso Senhor Exalta A necessidade De outros Laços Mais profundos Mesmo Nas relações Familiares Minha mãe E meus irmãos Diz o Senhor São aqueles Que ouvem a palavra De Deus E a põem em prática Por outro lado Por outro lado Jesus presta Tal atenção As crianças Que eram consideradas Na sociedade Do Oriente Médio Antigo Como sujeitos Sem particulares Direitos E inclusive Como parte Da propriedade Familiar Que chega ao ponto De as propor Aos adultos Como mestres Devido a sua Confiança simples E espontânea Nos outros Que beleza Quando Jesus Valoriza a criança Ele muda Todos os conceitos Quando ele diz Em verdade Eu vos digo Se não vos tornades Como as criancinhas Não podereis Entrar no reino Do céu Quem pois Se faz humilde Como este menino Há de ser O maior No reino Do céu Caríssimo irmão Caríssima irmã Que preciosidade O ensinamento Do Papa Francisco Os filhos Um dom de Deus Os filhos Uma bênção Numa geração Que muitas vezes Pensa que os filhos São trabalho Os filhos São vistos Na sagrada escritura Como bênção Como presente De nosso Senhor Há muito A aprender Numa sociedade Que pretende Descartar Filhos Filhos que são Gerados Como Nesta Terrível Maldição Chamada Aborto Quando as pessoas São capazes De defender Os animais Não estou desvalorizando Os animais Mas pensam Ser adequados Ter leis Que venham Acabar Com a própria vida No ventre materno Quando alguém Que está Aguardando uma vida Que se desenvolve Dentro dela No caso da mulher A pessoa Fica pensando Que tem direito Sobre E as vezes Usam Eu tenho direito Sobre o meu corpo E o ensinamento Da igreja É muito claro E não só da igreja É um pensamento No sentido filosófico Aquele ser Que está No ventre da mãe É uma outra Pessoa Sujeita de direitos Não é parte Do corpo da mãe O corpo da mãe É diferente Daquela criança Que se desenvolve Dentro dela Então uma sociedade Que cria leis Que são iníquas Verdadeiramente iníquas É bom que essa sociedade Escute a mensagem Do Papa Quando algumas pessoas Pensavam Quem sabe Encontrar ensinamentos Que fossem Como que Liberalizantes Ao contrário Porque aquilo Que leva ao pecado Não liberta ninguém Só faz as pessoas Mais tristes Só faz as pessoas Infelizes Então A igreja ensina Na correção Daquilo que está Segundo a Sagrada Escritura Nós queremos Acolher esses ensinamentos Que o Papa Com tanta sabedoria Soube colher Da Sagrada Escritura Para colocar A disposição do mundo A disposição da igreja Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos para terminar O mês de abril Vivido Vivido Semana por semana A luz da Páscoa De nosso Senhor Jesus Cristo Pouco a pouco Acompanharemos Acontecimentos Importantes De nossa igreja No próximo mês Que é o mês de maio Começaremos Com o congresso Do apostolado da oração No dia primeiro Depois nós temos No dia 14 A celebração Da vigília de Pentecostes Com a ordenação De 69 Diáconos Permanentes Temos no dia 26 Corpus Christi A grande celebração De Corpus Christi Com a procissão Que começará Com a Santa Missa Lá no portal Da Amazônia E depois a procissão Que seguirá Até a Catedral Com as ruas enfeitadas Como já fizemos Em outra ocasião E nós o fazemos Preparando O congresso Eucarístico Nacional Nos dias 28 e 29 Nós temos O congresso Nacional Do Terço dos Homens Um evento De grande importância Que reunirá Pessoas De todas as partes Do Brasil Que participam Do Terço dos Homens São eventos De grande importância Que marcaram Esse mês de maio Nesses dias Eu já tive A reunião Com os responsáveis Pela escolha Do novo cartaz Do sírio No dia Da coroação Da imagem Dia 31 de maio Nós Ao Conduzirmos A imagem Que terá descido Alguns dias antes Lá do Glória Na Basílica De Nazaré Nós naquela ocasião Nós apresentaremos Também o novo Cartaz do sírio De 2016 São acontecimentos Que pedem a nossa participação Nosso envolvimento A nossa responsabilidade E continua o nosso trabalho A nossa campanha Em preparação Ao Congresso Eucarístico Nacional Nenhum católico Deve ficar Sem dar Também a sua Participação Material Quem pode Entrar em contato Com o site Do Congresso Eucarístico Nacional Quem pode Levar a sua Doação A sua paróquia Quem pode Encaminhar a doação Aqui Na Cúria Metropolitana Ninguém Deixe de dar Aquilo que é Possível Estamos preparando Este Congresso Eucarístico Nacional Eu tenho dito Na base da oferta Da viúva pobre Aquele Pouco que cada um De nós pode dar Mas ninguém se omita Ninguém fique de fora Ninguém deixe de dar A sua colaboração Para o Congresso Eucarístico Nacional Em nossa Arquidiocese Na celebração De Corpus Christi Todas as coletas Em todas as igrejas Serão feitas Em benefício Do Congresso Eucarístico Nacional E no Brasil Interno Dia 12 de junho 11 e 12 de junho Haverá uma coleta Com a qual As dioceses Todas do Brasil Também vão nos ajudar A realizar O Congresso Eucarístico Nacional Como lhes comuniquei Há poucos dias Eu fiz uma viagem Muito rápida A Roma Porque No ano que vem Será celebrado O jubileu Do início Da renovação Carismática Católica E esse jubileu Se celebrará No dia de Pentecostes Por convite Do Papa Francisco Há dois anos Atrás Num evento Em Roma No qual Eu também Estava presente O Papa Fez o convite A renovação Carismática Católica E as comunidades Novas Para estarem Com ele No dia de Pentecostes E celebrarem 2017 O jubileu Da renovação Carismática Católica Há uma comissão Internacional Um bispo Que sou eu E depois Quatro pessoas Duas pessoas Representando A fraternidade Das comunidades Novas E duas pessoas Representando O escritório Internacional Da renovação Carismática Católica E o Santo Padre Nos chamou Porque queria Conversar conosco A respeito Dos detalhes Do programa Que está sendo Preparado Então na segunda-feira Dia 25 Eu viajei no sábado Cheguei a Roma No domingo Estive com o Santo Padre Na segunda-feira E na terça-feira Já estava de volta Já cheguei aqui Foi uma ocasião Privilegiada Uma viagem Rápida Inclusive cansativa Do ponto de vista Físico Mas de uma Imensa felicidade O Papa Nos recebeu Durante mais de uma hora Foi muito importante Porque o assunto Exclusivo Contrário daquilo Que alguns meios De comunicação Disseram Que eu teria ido Para conversar Sobre o Congresso Eucarístico Nada O que eu tinha que falar Sobre o Congresso Eucarístico Com o Papa Eu já tinha feito Por carta Pedindo a nomeação De um seu representante Para o Congresso E a nomeação Vai sair Proximamente Mas isso eu já sabia Então eu não tinha Que tratar esse assunto Com o Papa E oficialmente Digo Que ninguém Especule Pensando que Eventualmente o Papa Viria para o Congresso Eucarístico Nacional Ou para o Sírio De Nazaré Nós fizemos Nós fizemos um convite Ao Santo Padre Já há mais tempo Eu fiz por escrito Pelos meios normais Com os quais Estes convites Devem chegar ao Papa Eu fiz o convite Para ele visitar Belém Quando vier outra vez Ao Brasil Mas nem mesmo Esta visita ao Brasil Está confirmada Portanto Nós aguardamos Com toda tranquilidade E eu fui Para estar com o Santo Padre Nesta finalidade Exclusiva De tratar Deste jubileu Da renovação Carismática católica Impressiona Quando a gente Está com o Papa A simplicidade A espontaneidade A disposição Que tem para ouvir Estávamos juntos Assim Numa roda E O Papa ali Conversando Eu ao lado dele Como outras vezes Tive a ocasião De estar bem pertinho dele E introduzindo As outras pessoas Que tinham que falar Durante esta reunião O Papa se antecipava Dava ideias Sorria Brincava Que coisa impressionante No meio da audiência Ele toma a iniciativa De contar Algo que aconteceu No domingo O Papa ficou sabendo Que se realizaria Naqueles dias Um congresso Chamado Mariápolis Promovido pelo movimento Dos folclores A Mariápolis de Roma E o Papa Tem a ideia De sair Da sua casa E ir participar Por algum tempo Uma hora Na Mariápolis É claro Que ele avisou Os responsáveis Mas pediu Que não avisasse Os participantes Os 3.500 Participantes Tiveram A grata Surpresa De acolher O Papa Francisco Ali chegou Porque era O dia De valorização Da Terra Da Terra E do planeta Então As experiências Eram muito ligadas Pastorei No domingo Eu fiquei sabendo Disso Mas já depois Que tinha acontecido E também Eu cheguei Ao final da tarde Domingo a Roma Mas a noite Eu fiquei sabendo Dessa visita do Papa E ele mesmo Tomou a iniciativa De contar Essas coisas Numa audiência Cujo assunto Era diferente Daquilo que ele Contou Só para dizer A espontaneidade A liberdade A disposição Com que o Papa Acolhe as pessoas É uma grande alegria Deus Faz maravilhas Na igreja Temos o Papa Para o nosso tempo Com a graça O carisma próprio Para o nosso tempo Todos podem imaginar Como efetivamente Eu tive que Em três dias Atravessar Do outro lado Do mundo quase E fui com muito gosto Fisicamente cansado Mas com o coração Transbordando De alegria E no final da audiência Eu pessoalmente Disse ao Santo Padre Que levava O apreço O carinho Da arquidiocese De Belém E pedia A bênção Dele Para todos nós E ao final Ele dizia assim A minha missão É abençoar Então abençoa A todos nós Que estávamos ali E é claro Eu trouxe também A bênção dele E esta é a oportunidade Para comunicá-la A toda a nossa Arquidiocese Caríssimo irmão Caríssima irmã Tenho ainda Um outro assunto Que é de extrema Delicadeza Para tratar Com todos vocês Nós sabemos De uma situação Desagradável Acontecida Com um sacerdote Há alguns meses Um sacerdote De uma congregação Religiosa E vocês sabem E agora Meios de comunicação Mostraram cenas Não muito agradáveis A respeito Deste sacerdote E as pessoas Muitas vezes Cobram A comunicação E quem deve Falar oficialmente A respeito disso É a congregação A que este padre Pertencia Justamente Porque Quando ele Tomou a decisão Usando o seu Arbítrio Tomou a decisão De não continuar Mais no ministério Então ele está Suspenso de ordens Pela arquidiocese Porque era meu dever Naquela ocasião Quando ele abandonou O ministério Suspender o exercício Do sacerdócio Aqui em nossa Arquidiocese Mas primeiro Ele deixou A prática Do ministério E depois A sua congregação Também Está tomando Todas as providências Para que ele seja Oficialmente Desligado Da vida religiosa Quando ele Tomou a decisão De viver Com uma pessoa E Tomou essa decisão Por conta dele E não Corresponde A vida Da igreja Que uma pessoa Nessa situação Continue a exercer O ministério Portanto O que eu posso dizer A respeito Do padre Jefferson É exatamente isso Ele não exerce Mais o ministério Não vive Na arquidiocese De Belém E a sua congregação Dos padres Barnabitas Tomou todas As providências Cabíveis Segundo a legislação Da igreja E mais notícias A respeito disso Não cabem a mim Mas cabem ao superior Geral Ou ao provincial Da sua congregação Dos Barnabitas É o que eu posso dizer Lamentando O que acontece Às vezes Nos meios De comunicação Quando as pessoas Tomam Algum argumento Para transformar Em escândalo Que acaba Prejudicando A vida das pessoas A vida da igreja A própria pessoa Envolvida Certamente Não se sentiu Bem com isso Não entro aqui Em julgamento Sobre intenções Ou ações Dessa própria pessoa Ou De quem está Envolvido com ele Mas posso dizer Que não é Uma pessoa Com exercício Do sacerdócio Em nossa Arquidiocese E vai dar os passos Que ele julgar Oportuno De acordo Com a sua consciência Caríssimo irmão Caríssima irmã Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso